Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave Pix. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Você é da família Encontro com Cristo? Por isso, é o convidado especial do nosso grande louvor Encontro com Cristo. Um dia de louvor, adoração e cura. Dia 15 de setembro, ginásio municipal de Itapecerica da Serra, Avenida Dona Anila, Rua da Delegacia, com o tema Revesti-vos da Armadura de Deus. Tenha viver um dia de milagres na presença de Jesus. Comigo, Ironias Poldaro, Fraternidade São João Paulo II, Padre Ailton Fernandes e Padre Rodolfo Camarota. Não perca, traga sua família e amigos, forme uma caravana e inscreva no nosso site encontrocomcristo.com.br. Um dia especial que você não pode perder. Está na moda falar de resiliência. Esta será uma semana onde você vai entender o que é a resiliência e vai também descobrir testemunhos bíblicos que nos mostram a resiliência com a fé que alcança milagres. Esta será uma semana de grandes transformações para a sua vida. Santa Elisabete da Trindade diz A fé no grande amor de Deus dispõe a alma a ser cheia de toda a plenitude de Deus Peçamos a proteção de Deus com a intercessão de São Miguel São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém A vida é uma jornada repleta de altos e baixos De momentos de alegria e de tristeza, de vitórias e desafios Em meio às tempestades que nós enfrentamos A resiliência se torna uma virtude essencial Resiliência é a capacidade de se adaptar diante das adversidades De encontrar força interior para perseverar mesmo nos momentos mais difíceis Olhando para a palavra de Deus Encontramos inúmeras histórias, inúmeros testemunhos De homens e mulheres que demonstraram uma incrível resiliência Em face das dificuldades Jesus Cristo, nosso maior exemplo de resiliência Enfrentou inúmeras adversidades durante o seu ministério terreno Ele foi rejeitado, traído, crucificado Mas sua ressurreição dá para nós o testemunho vivo Que a morte e o sofrimento não tem a última palavra Em João, no capítulo 16, versículo 33 Jesus nos encoraja dizendo No mundo, a vez de ter aflições Coragem, eu venci o mundo Essa promessa nos lembra Que embora enfrentemos dificuldades Não estamos sozinhos Sim, meus queridos e minhas queridas Nós podemos reagir Nós podemos enfrentar Todas as realidades E sabe porquê? Porque esta força interior Que nos dá a coragem para a gente se levantar Não é algo somente humano Mas é o próprio Deus Que derrama em nossa vida A força do Espírito Santo E nos dá Nos dá justamente esta coragem A coragem para que nós possamos Ter de enfrentar as aflições As dificuldades As dificuldades A doença A morte A força para enxugar As nossas lágrimas E ter a certeza Não sou eu que vivo Mas é Cristo que vive em mim E se o ressuscitado Jesus Cristo Habita em seu coração Agora Você pode se levantar Olhar para aquilo que está acontecendo Em sua vida E dizer Jesus repetiu para mim Coragem Eu venci E Ele venceu Por causa De você Aqui é seu lugar Encontro com Cristo No mundo O amor é assim O amor de Jesus Por você É assim E um dos sinais Deste amor estupendo É o programa Encontro com Cristo Que tem alcançado Bençãos para a sua vida Não é verdade? Por isso Nesta última semana Eu não me envergonho De estender a minha mão E pedir Ajude-me A manter no ar O programa Encontro com Cristo Última semana A sua doação Com o quanto você puder É necessária É importante E é muito simples E muito fácil Você pode usar O QR Code Ou a chave Pix E fazendo isso Você estará se unindo De um modo muito forte Ao amor de Jesus Para levar Bençãos para todos Lembre-se Use o QR Code Ou a chave Pix E você estará Com o programa Encontro com Cristo Abençoando A benção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas não acreditam Na existência do demônio Porém Ele é real E ele age Tentando nos afastar De Deus Quero hoje Rezar por você Para que o Deus Todo-Poderoso Afaste da sua vida Se existir Todo o malefício Como promete Jesus Em Marcos 16, 17 Estes milagres Estes milagres Acompanharão Aqueles que crerem Expulsarão Os demônios Em meu nome Entremos na capela De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Avemarias Nesta intenção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora Eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso Abençoe esta água Que você vai beber E você também Vai aspergir Em sua casa E outros lugares Para afastar Toda a influência Do mal Deus maravilhoso E Deus bendito Eu peço a tua benção Sobre esta água Para que todos Aqueles que dela Beberem Possam experimentar A libertação Se existir De todo E qualquer Malefício E onde Ela for Aspergida Também se levante Todo o mal Amém Beba um pouco Desta água E depois Faça A aspersão No lugar Aonde você está Receba A bênção Contra Os malefícios Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos prazeres Afaste Da sua vida Todos os malefícios Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Você tem se sentido Vazio Desanimado Sem coragem E não tem encontrado Resposta? Quer ajuda Para superar Os desafios De sua vida? A cura Começa Quando entregamos As nossas dores A Deus Com o meu livro Com a ajuda De Deus Mais do que Vencedor Sua vida Vai mudar Adquira Adquira Já O seu Exemplar E transforme A sua vida Nas melhores Livrarias Católicas Ou No QR Code Que está Aparecendo Ou no nosso O nosso site Encontro Com Cristo Ponto Com Ponto Br Ou pelo Telefone Zero Operadora 11 4667 4353 4667 4353 Lembre-se Com a ajuda De Deus Mais do que Vencedor Sua vida Vai mudar Vai mudar Obrigado a você Que hoje Fez a sua Doação Com o quanto Você pode Para que o programa Encontro com Cristo Continue no ar Lembre-se É muito simples Use o QR Code Ou a chave Pix E você Estará realmente Sendo Amigo Do Evangelho Deus abençoe Aqui é seu lugar Encontro com Cristo